Então hoje eu vim gravar os meus livros lidos do mês de dezembro. E o primeiro livro lido aí no mês de dezembro foi esse livro em parceria com a autora Lívia Estoco, Os Objetos Supremos do Mundo de Barga. Esse é o primeiro livro aí, eu creio que é uma trilogia, se não me engano. E eu adorei fazer essa leitura. Gente, esse livro é muito gostoso de ler. Sem contar nas ilustrações que você vai ver aí ao longo do livro. Tem mapa aqui atrás, é um livro muito bom assim ó, de ler. E vem contar a respeito aí de um grupo de sentinelas que eles foram recém-enforçados, né, pra proteger um portal. Mas aí, né, um homem ele vem e sela esse portal e as pessoas não conseguem atravessar dos mundos. Eles vão em busca desses objetos pra conseguir, né, destruir essa magia. E tem resenha desse livro aqui no canal, vou deixar o link aí nos comentários pra vocês conferirem. Li também A Bruxa de Near. Nesse livro ele é bem curtinho, eu li super rápido, mas é muito bom. A história vem contar e é respeito de um estranho que surge num pequeno vilarejo. E a partir do momento que ele surge, né, várias crianças começam a desaparecer. E aí uma garota vai tentar aí, juntamente com esse estranho, desvendar aí esse mistério do desaparecimento dessas crianças. Só tem uma coisa que eu tenho que fazer uma ressalva sobre esse livro, que é a capa. A capa é bem bonita, mas gente, não tem nada a ver com a história. Porque a garota do livro, ela ainda usa uma capa verde, né, nem é uma capa vermelha aí. Então eu sinceramente acho que a editora Planeta, né, pecou aí no fato da capa, né, essa capa vermelha. Ela que não fez muito sentido. Mas o livro é muito bom, vale a pena. Finalmente eu li A Guerra que Salvou a Minha Vida. Eu só ouvi falar bem desse livro, né, todo mundo que leu falou super bem, falou que é lindo, que é emocionante, realmente é. Né, tudo que eu ouvi de bom desse livro faz sentido. No começo eu não sabia muito bem porquê, né, desses retalhos aí na capa. Mas aí depois, né, no livro você vai descobrir porquê, né, que tem aí esses botões e tudo mais. É um livro lindíssimo, né, uma edição caprichadíssima, como sempre. A Dark Side, ela arrasa aí, né, nas suas edições. E a história realmente é emocionante. Vem contar de uma menina, né, ela é... Ela tem um problema aí no pé e aí ela mora juntamente com a mãe e o seu irmão mais novo. Né, mas ao contrário do seu irmão que vive uma vida normal, ela não pode sair de casa. E ela sofre aí umas coisas bem cruéis pela mãe. Né, mas aí você vai ver como que a guerra, né, pode transformar positivamente a vida dessa garota. A minha leitura do Kindle foi indo longe demais, né. Eu separei esse livro pra ler no Kindle porque eu fiz, né, da seguinte forma, todo mês. Eu deixo uma leitura pro Kindle e uma releitura. E dessa vez eu escolhi aí esses thriller, esse suspense. E aqui você vai acompanhar aí Emily que ela abandona aí um casamento muito perfeito, né, e tal. E vai morar, né, vai ter uma vida totalmente diferente em outro local. Aí você vai acompanhar por que que ela fez isso, né, por que que ela foi tão longe assim. Eu gostei muito, eu ficava, né, pensando em várias coisas. Mas aí no final mesmo que você consegue descobrir aí o que que foi que aconteceu com essa mulher. Pra ela deixar essa vida aí tão boa, né, tão... parece que tão perfeita pra poder simplesmente, né, sumir. Né, mas tem um detalhe. A família dela é meio, né, distorcida aí. Passa por vários dramas. Mas ela mesmo não, ela é uma pessoa muito boa, muito tranquila, muito sensata. E aí ninguém entende por que que ela fez isso. Ai, minha releitura do mês foi A Menina Submersa. Esse livro eu já li há muito tempo e eu não gostei. Eu realmente achei muito difícil essa leitura na época. E eu decidi que eu ia reler exatamente por isso. Quando eu comecei esse projeto de releitura, uma das minhas leituras que eu tinha intenção de voltar a reler era esse mesmo. Pra ver se as minhas impressões daquela época, né, quando eu li e não gostei, seriam as mesmas de hoje. Porque esse livro é lindíssimo, gente. Ele tem uma capa muito bonita, né, dark side como sempre, né, arrasando aí nas suas edições. Mas, né, é uma leitura que não emplacava de jeito nenhum. Que eu não me arrependo de ter comprado esse livro só, né, só o exterior dele já valeu a pena. Mas eu queria ver, né, e aí essa história? Porque eu vi poucas pessoas, mas eu vi algumas pessoas que gostaram. Então, resolvi dar uma segunda chance. Confesso que ainda acho, né, uma história meio arrastada. Ainda acho umas coisas desnecessárias. Acho que poderia ter tirado várias coisas. Tem partes interessantes, mas o livro é muito enrolado, né, até chegar nelas. Então, é bom você acompanhar, né, os fatos, né, como que a pessoa, né, a personagem principal que sofre de esquizofrenia, como que ela vê o mundo e tal. Mas tem partes que são bem chatinhas, sim. Então, eu continuo não gostando. Apesar de ter melhorado um pouco aí, né, as minhas impressões a respeito desse livro. E como eu tinha, né, mais alguns dias aí, eu resolvi ler mais um livro no Kindle. E dessa vez eu escolhi a menina que bebeu a lua. E aí, nessa história, vai contar a respeito de um vilarejo que uma vez no ano eles dão, né, eles colocam aí uma garoa, um bebê, né, no meio da floresta pra bruxa levar. A bruxa, por sua vez, né, sempre vai lá e resgata essa garota. E, na verdade, a bruxa não entende por que que as pessoas rejeitam, né, esses bebês. Aí, uma vez no ano, e ela sempre vai lá pra poder buscar. E ela escolhe entre as famílias de onde ela mora, né, uma família boa que possa, né, criar ali aquela criança. Eu adorei essa história, eu já tinha visto, né, umas resenhas aí a respeito desse livro. E achei bem bonzinho aí, é uma leitura que vale a pena. Então, esses foram os livros que eu li no mês de dezembro. Me conte aqui nos comentários se você conseguiu ler muita coisa, o que que você leu. Se você já leu algum desses livros aí, também me conte quais são as suas impressões. Tchau. Tchau.